Um sonho de menino, realizado com as próprias mãos. Barrabás imaginava desde pequeno ter seu próprio barco. No estaleiro escola, aprendeu e construiu a sua canoa. Eu sempre tive vontade, porque eu sou do interior. Então, antes, no meu interior, só tinha embarcação, que a gente viajava. Uma lanche chamada Nova Estrela, Cruz de Malta. Tudo já se acabaram, já afundaram. Então, a gente vinha de São João Batista, tudo nessa, não tinha essa estrada de terra. No porto, outras crianças iniciam o mesmo caminho percorrido por ele. Na canoa costeira, embarcação tradicional encontrada apenas em São Luís, os meninos se divertem e aprendem. O ofício, que só era passado de pai para filho, é oferecido nesse curso de formação continuada. Um dos sete ministrados no estaleiro. Esse curso, ele acontece aqui pela manhã. É um curso de três meses, é um curso de formação continuada. Então, em três meses, a gente não consegue formar um carpinteiro. Mas, ele pega uma noção de carpintaria, tendo a possibilidade de renovar a sua matrícula, como a gente tem exemplo aqui do nosso aluno, o Barrabás. O estaleiro escola surgiu em 2006, fruto de uma pesquisa iniciada em 1986. Nela, foram identificadas 18 embarcações tradicionais aqui no Maranhão e também a gradativa diminuição do número de mestres carpinteiros. Isso colocava em risco tanto a preservação da profissão, quanto também da identidade naval local. Ao longo de 15 anos de história, a instituição formou cerca de 9 mil alunos e tem auxiliado na preservação dessa cultura que perpassa as gerações. Quando eu aprendi, eu deveria ter 12 ou 13 anos com o meu pai no estaleiro Boa Esperança, em Cururupu. E, como já foi comprovado por pesquisa, é uma profissão passada de pai para filho. Então, como eu sou filho de pescador, então está tudo junto ali. No local, a arte, tradição e cultura estão entrelaçados. A orquestra usa instrumentos fabricados pelos próprios alunos de música. A aula acontece no segundo andar do prédio histórico construído por portugueses no século XIX. O casarão, que já foi fábrica de beneficiamento de arroz e também em depósito de explosivos, segue preservando a história e sendo o farol para o futuro de centenas de crianças. O estaleiro escola vem cumprindo seu papel social. O jovem se integra à escola, se matricula. Os cursos têm mais ou menos, em média, as oficinas têm mais ou menos, em média, de três meses. O curso de embarcação já tem um curso técnico também, que tem duração de dois anos a dois anos e meio. Então, a escola só está contribuindo com essa juventude pela educação. Por quê? Ainda mais com a questão das embarcações. Como eu acabei de lhe falar, o Maranhão é o berço das embarcações e é o estado que tem mais diversidade de modelos. Na instituição, a educação ambiental é o segundo pilar. Materiais que seriam descartados, como revistas, garrafas PET e até materiais orgânicos, são reciclados ou reutilizados. Viram utensílios, acessórios, móveis e renda para os alunos. Em parceria com a associação comunitária Amigos do Estaleiro Escola, tudo o que é produzido é comercializado e eles fabricam uma infinidade de produtos. Nós criamos aqui uma sacola, aqui da oficina de papel do Estaleiro Escola, criamos uma sacola totalmente sustentável. Como sustentável? Onde o cliente vem para a escola aqui, ele pode comprar qualquer um produto aqui e ele leva uma sacola sustentável. Como? Onde ele vai pegar essa sacola, onde ele descartar essa sacola, lá vai nascer uma árvore. Por quê? Porque lá tem uma semente de oipê rosa. Então, é totalmente ecológico. Onde o círculo, ele circula mesmo de fato, falando da sustentabilidade. Legenda Adriana Zanotto